E aí, gurizada? Beleza? Aqui quem fala é Toneladas, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Warface. E o vídeo de hoje é a atualização dos equipamentos de Copa do Mundo, cara. É os equipamentos do campeão. É campeão. E vamos começar com a classe que eu mais adoro nesse jogo, é a Fuzileiro. O item de campeão que veio aí por um dia, para todos os players que logaram hoje ou amanhã, não sei quando eu vou postar esse vídeo. É a Tavo 21 de campeão, do campeão, né? Vamos dizer assim. Vamos ver o que ela tem para passar para vocês, cara. Todas as modificações que uma Tavo 21 tem. Ela é um pouquinho melhor do que a Tavo 21 normal, sendo que o recoil dela é maior. Mas o recoil dela, vocês como sabem, é só segurar para baixo. Ok? Então vamos ser mais rápido aqui, beleza galera? Então vamos para a classe de médico. A classe de médico veio com a AA12 do campeão. Ela tem um dano muito bom. O alcance dela que é um pouco baixo demais. Eu acho que é o alcance mais baixo do jogo. Que é a MC, que é o alcance mais baixo. Ela é mais baixa ainda. Sendo que a cadência dela é boa e a pressão sem mirar também é ruim. O ruim dela também é durante o jogo, galera. Ela só vai caber aqui no canto inferior direito. Ela só vai levar 20 balas, vamos dizer, no bolso, cara. E 20 balas na arma. Mas ela cabe só a boca. Aqui o supressor de escopeta e os demais, baionete e silenciador. Eu uso escopeta, então ela é automática, galera. Ela é boa, cara. Mas para cenários e mapas, close quarters. Ok? Vamos para pular para a classe de engenheiro. A Dayon K1 do campeão. Essa arma é top, hein, galera? Ela está melhor do que a Dayon K1. Muito melhor do que a Dayon. Cara, está quase um XM8. Só que não. Brincadeira. Ela acaba essas seguintes modificações aí. Que é a mesma da Dayon K1. K1, normal. E é o seguinte, cara. Ela é uma arma que é aquela que você não consegue segurar o recoil. Ok? Mas se você segurar o dedo, ela não tem recoil. Normal. Ok? Ela é boa pra cacete, falar a verdade. O recoil você segura automaticamente, eu acho, pela mira, né? Então é isso aí. Vamos pular para baixo de Sniper. A Army do campeão. Essa arma é top, cara. Se brincar, cara. Vamos me criticar aí no vídeo que eu sei. Mas eu achei melhor do que a Sheetek e a Army e a Alpine juntas, cara. Por quê? Porque o dano é o dano da Alpine. Ela cabe em todas as modificações ultra rara e comum do jogo. Ela é muito boa, cara. O kickscope dela é muito bom. A cadência dela é boa pra dar tiros sequenciais, né? Como se diz. Ela é muito boa, cara. Um matou um. Pulou, matou outro. Vai ter um vídeo aí, cara. Eu acho que futuramente, depois desse eu vou postar. Depois desse vídeo eu vou postar o vídeo da Sniper jogando com essa arma. Que eu já gravei. E a Desert. O último item. O penúltimo item de equipamentos. Ela cabe a seguir com modificações, a mesma do deserto. Só tem um pouco de dano a mais. E o recoil é um pouco a mais também. Ok? Mas nada de diferente. Sete balas no pente. Mesma coisa. O alcance diminui um pouco, né? Pra ser comparada com a outra. Acho que é a mesma coisa, né, cara? E o último item é a fumaça do campeão, cara. Essa fumaça é top, cara. Olha como é engraçado essa fumaça. É a fumaça da seleção brasileira, velho. Não, brincadeira. Tô só tirando hora. Mas é isso aí, galera. Eu acho que vocês... Eu trouxe pra vocês os equipamentos que teve a atualização. Eu acho que é só esses que vão vir. Fora que tá dando o... O crawl 200%. É 150 a mais. Tipo, você ganha 100, ganha 250. Eu acho que é assim que isso funciona. Eu não jogo off. Eu não posso afirmar isso pra vocês. Então é isso aí, galera. Quem gostou do vídeo, dá aquele like. Favorito, não se esquece de se inscrever no canal pra ter vídeos como esse. Que vai ter muito mais vídeos como esse aí. Ok? Um grande abraço. Fica com Deus, galera. E até mais. Até o próximo vídeo. E aí, galera. Gostou dos vídeos? Então clique aí na tela e confira os últimos vídeos no canal. Se inscreva para não perder mais nenhum. Até mais, galera. Fui! E aí, galera.